Bom dia, gente! Hoje é terça-feira e o meu dia hoje vai ser corrido, por isso eu fiz uma lista detalhada do que eu vou fazer em cada parte do meu dia. Então agora de manhã eu tô esperando o moço do espelho instalar o espelho no meu banheiro, que ele tá subindo agora. Aí eu vou liberar o vlog, aí eu vou ter uma reunião pelo telefone e estou lavando roupa, ok. Aí às 10h15 eu tenho que sair de casa, porque às 11h eu tenho alongamento de cílios, eu vou retocar pra viajar, então preciso sair cedo, por causa do trânsito e tal. Aí voltando eu vou ao banco, resolvi um monte de coisa, pagar um monte de coisa, e aí depois do banco eu vou no shopping, porque eu vou trocar dinheiro, vou comprar euro, porque eu ainda não fiz isso. Vou almoçar, vou aproveitar e comprar uns sapatinhos pra viajar, aí depois às 13h15 eu tenho que sair, porque 4h eu tenho uma reunião, e depois eu volto pra casa pra gravar vídeo. Então é basicamente isso, e precisamos nos programar, porque tem trânsito e tem... e é longe as coisas. Mas enfim, bom dia! Gente, agora tem o espelho no banheiro, que emoção, olha! Tá sujo ainda, né? Porque eu preciso limpar. Mas ó, o espelho continua aqui. Ai, ficou lindo! Finalmente terminei de editar os recebidos do mês, mas gente, deu quase 30 minutos de vídeo, ficou bem grande. Mas eu vou postar mesmo assim, e os próximos recebidos não vão ser tão longos. Estou liberando o vlog de ontem, gente, às vezes é difícil inventar um nome, um título, uma capa de vídeo pro vlog, sabe? Se não tem uma coisa muito específica que aconteceu naquele vídeo, é complicado, é um desafio. Mas eu acho que eu estou me saindo bem, me digam o que vocês acham. Vocês acham que tá legal, que tem que ser um nome atrativo? Mas enfim, tô liberando o vlog agora, e já vou sair pra retocar os meus cílios. Gente, vim retocar meus cílios, ó! Tá bem cheinho. Vem dar um oi, Bia! Oi! Ó, ficou bem cheinho. E pra retocar, como você faz? Você tira o que tá meio estragadinho, você tira os que já vão cair, e aí eu coloco de novo os novos. E os que já estão, eu deixo. E aí eu fico assim. Tchau! Bom, não deu tempo de ir no shopping, como eu tinha pensado, planejado, porque aconteceram algumas coisas, e agora eu tô aqui numa reunião, vou conversar com a Capricho pra um negócio, que eu não sei se posso falar, não posso falar pra vocês ainda, mas é isso, depois eu volto. Gente, como eu disse pra vocês, tô numa reunião aqui com o pessoal da Capricho. E aí! Bem oi, gente! Oiê! Tudo bem? É um projeto... Envolve maquiagem, certo? Não vamos contar pra vocês ainda, mas fiquem de olho no meu Instagram, no Instagram da Capricho, que a gente vai soltando informações pra vocês, né? Ó, não posso mostrar o que é, mas enfim. Cheguei em casa, vamos ver quantas coisas da minha lista eu fiz. Lavar roupa, check, só falta guardar agora. Liberar vlog, check, espelhos, check, reunião de telefone, check, alongamento de cílios, check, banco, check, faltou só uma coisinha, então vou colocar um asterisco. Shopping, almoçar, câmbio. Shopping não, almoçar sim, câmbio não, preciso trocar dinheiro. Reunião Capricho, check, agora eu preciso gravar alguns vídeos, eu não estou preparada para isso porque eu estou com muita preguiça. Porém, acho que eu vou gravar pelo menos um hoje pra adiantar. Sempre faço isso, vou jogar essa lista fora e vou fazer uma nova. Vamos lá, câmbio. Câmbio é... não é câmbio, o que fala? É câmbio, é câmbio. Vou colocar câmbio euro aqui. Aí eu preciso dobrar roupas. Nossa, eu preciso fazer minha mala, gente. Não estou pronta pra isso. Eu estava morrendo de vontade de comida japonesa, de temaki, mas eu não estava afim de sair. Então, eu pedi pela primeira vez delivery de temaki. Ai, que delícia, gente. Antes eu não gostava de comida japonesa, mas agora eu amo. Faz um tempinho que eu não como. Então, eu vou comer meus temaquinhos. Salmão, cream cheese e cebolinha. E salmão empanado, cream cheese e cebolinha. Estou assistindo Verdades Secretas. Acabou de dar um intervalo. E, gente, essa novela é muito boa. Não pode acabar. Preciso tomar banho ainda. Mas e a preguiça? Me diz, o que eu faço com a preguiça? Gente, estou indo dormir. Estou com o espinho aqui. E estou com dor de garganta. Eu não quero acordar doente. Porque logo eu viajo. Eu preciso estar bem. Não sei o que eu farei. É apenas o começo da minha dor de garganta. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha nesse vídeo. E até amanhã. Tchau. Eu sempre finalizo com... Meu carregador.